Fala, povo! Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Zelda Tears of the Kingdom. Cara, ficou bonito, hein? Ficou bonito essa entrada com esse vapor passando. Tudo bem, o calor tá infernal, mas pelo menos a gente consegue se proteger. Muito bem, já estamos vendo ali nosso próximo objetivo. E se a gente dar uma olhadinha no mapa, cara, olha o mapa de cima para servir como base. Lembre-se que onde tem rio, na parte de cima, é paredão, né? Que vai até o teto na parte de baixo. Então nós vamos ter que pegar esse primeiro aqui, achar o vãozinho e depois seguir para o próximo aqui, que no caso vai ser o vermelho, e aí seguir para o amarelo. Essas estrelas aqui, pessoal, que são outras raízes, notem que elas estão fechadas por um rio gigante, tá vendo? Eu vou ter que deixar para outro vídeo. Só que como nós estamos com coisas aqui na parte de baixo, né? A gente pode pegar... Eu vou pegar esses aqui que estão embaixo. E esses dois aqui eu vou pegar também. Esse aqui vai ser o último porque nós vamos ter que entrar pela parte de cima, ó. Para poder descer e chegar onde ele está. Só é acessível por cima. Então vamos embora. E não se esqueçam de clicar nas propagandas. Assistir as propagandas e, se possível, clicar nelas para ajudar o canal. Vamos embora. Rapaz, eu já liberei a raiz desse lugar, mas ainda assim, mesmo tendo lava ali embaixo, está puro para caramba, né? Sabe o que é engraçado, pessoal? Esse efeito de lava aí, esse calor que fica tomando a tela, isso aí é tudo um pós-processamento do jogo. Vocês vão ver a prova daqui a pouco. Eu vou liberar essa raiz. E quando eu for para a próxima raiz... Ah, apareceu o vãozinho que nós vamos ter que entrar ali. E o vãozinho está perto do... O vãozinho está perto da... Ah, ele estava perto da outra raiz. Na verdade, está entre as duas, né? Na hora que eu estiver entrando aqui, nós vamos sair da área vulcânica. Quando a gente sair da área vulcânica, vai dar para ver o efeito desligando. E esse cenário onde eu estou aqui nesse exato momento, vai dar para ver ele normal. Para cá mesmo? Sim. Ó, vou até virar. Sobe. Onde que é a entrada? Ah, ali em si? Está na nossa frente. Ó. Ah, bom que eu estou fazendo o comando contrário. Vira, vira para cá. Ó, desligou. Olha lá. O cenário normal, cara. É um pós-processamento o... A onda de calor. Só quando você chega na área mesmo que... Não tem um pole. É ali em cima? É ali em cima que nós temos que ir, né? Beleza. Nossa, o... O cara foi jogado para fora do... Do carrinho dele. Mas, se você chegar aqui a pé... Se você chegar aqui a pé, é um problema. Ó. Essas máquinas aí que vão... Vão servir de... De defesa. Cai, mas ainda bem que eu caí junto. Se eu tivesse caído e a moto ficado, aí seria um problema. Segura para baixo. E aí a moto vai só para cima. Beleza. Essa moto é meio pesada. Não é sempre que ela... Ela sai quicando e indo para frente. E eu achei que seria uma boa ideia tentar explorar esse lugar usando flecha luminosa. Inocência mesmo, viu? Na primeira área que eu estava tentando explorar, eu já gastei minhas 300 flechas luminosas. Não tem jeito não. Explorar o mapa inferior desse jogo, você tem que ir com... Tá, pegamos o projeto para fazer um caminhãozinho. Explorar o mapa inferior aqui tem que ser de moto voadora e... Indo direto de raiz em raiz. Bem, por motivos óbvios, eu não... Eu não farmei... Eu não farmei cristais em off, pessoal. Domingo passado... Domingo passado eu fui... Deixa eu ver aqui... Está para a direita. Domingo passado eu fui comer um salgado e colocar molho, meu amigo. E o molho devia ter açúcar. E aí eu tive a crise lá e segunda-feira e terça-feira eu fiquei arrebentado. Hum... Passa aqui por cima. A gente vai marcar os pontos onde tem... Acampamento de Bokoblin. Opa, botou errado. Eu estou usando uma semente luminosa grande? Estou, né? Porque durante uma parte da jogada de preparação eu coloquei uma semente luminosa pequena. Rapaz... Só iluminava quando estava em cima, cara. Pelo menos a... A grande semente luminosa é bem forte. Eu devia colocar uma semente luminosa em cada... Em cada lado da moto. Eu ia fazer um farol. Não sei se dobraria a força. Acho que não, né? Não dobraria a força, não. Muito bem. Agora tem uma saidinha pequenininha ali. Tem um centaleão aqui por perto. Mas eu não vou enfrentar ele não, porque nós já passamos pelo coliseu dos centaleões. Nós já sofremos tudo que a gente podia na mão desses bichos aí. Hum... Não, aqui não é. Talvez só... Ah, eu acho que só dá pra ver quando eu saí voando, né? Vamos ver... Hum, eu acho que não era aqui, não. Apesar de ter esse espaço gigante aí. Ah, agora... Bem, nós podemos pegar esse vãozinho que está aí. A pedra, que seria essa ponte aqui, né? Ou dar a volta por aqui. Mas se pegar o vãozinho é mais rápido. Onde está? Deve ser ali, né? Esse aí é o acampamento que eu já marquei? É. Ih, rapaz. Não era ali, não. Já bem que nós temos bastante combustível. Tá, só olhar no mapa ali, que a gente vai ver onde que é certinho a entrada. Olha lá o centaleão. Dá pra ver ele andando ali. Ih, vou ter que fazer a volta. Porque a gente está muito alto. Ainda bem que a mobilidade dessa moto é boa. Não, não cai, não. Ah, beleza. O pior é que eu acho que isso me aconteceu em off. Ó, a moto caindo ali ainda. Acho que isso me aconteceu em off, só que ela caiu em outra parte. Ah, eu consegui. Eu consegui quebrar a moto de novo. Pior que eu não tenho como remendar essa moto de maneira perfeita. Nossa, segunda vez que isso acontece, cara, a moto quebrou. E o que é aquilo ali em cima? Ah, é um monstro de... Com aquelas pedrinhas vivas. Não era a minha intenção quebrar a moto de novo, não. Até porque eu não sei nem como que se faz isso. Essa moto ficou meio tortinha, mas ela ainda está bem feitinha, afinal das contas. Cuidado. Se a moto está levantada, ela vai sair voando sozinha. Beleza. Sobe direto. Cabeu torto. Nessa hora você tem que corrigir com a câmera, cara. Olha. O que é o de estalactites aqui, rapaz? Tem aqueles macacos, né? Deixa eu ver, é aquela ali? Aquela ali é o vermelho. É o vermelho mesmo? Ah, então está certo. Vamos embora. Chegamos em uma área de calor de novo. Parece até que a gente está parado, né? A gente está tão longe, cara. Eu deixei a moto, por algum motivo, eu lembro que eu deixei a moto cair na lava. Só que ela não afunda, a lava é rasinha, não tem? Como se lava precisasse ter mais do que um palmo para matar a gente na vida real, né? Você cai de braço aberto na lava, você nem levanta, meu amigo. Só pelo choque da dor. Você vê que eu não sei nem como que você conseguiu chegar perto da lava na vida real, né? Não. Na vida real, a lava já queimaria a gente. Já queimaria a gente a dezenas de metros de distância. Deixa eu ver, vai ser o amarelo? Tá bom, já está na direção certa. Já deixa a moto virada, porque o link para virada para o lado que o jogo quer, né? Aí eu tenho que girar a câmera até achar a moto de novo. Muito bem. Olha um malus de lava ali. A gente vai passar perto dele e o jogo vai mostrar o nome, né? Tem que tomar cuidado que ele pode pegar uma pedra no chão e jogar na gente. Esse é o talus basáltico. Eu sempre falo malus, mas é talus, cara. Malus é do Shadow of the Colossus. Também conhecido como fonte de minerais viva, né? Do Zelda. Ela pode controlar uma moto usando um... Um timão de barco é sacanagem, hein? Não um timão de barco, um timão bem simplório. E a chance disso quebrar na vida real com essa alavanca aí, cara? Eu fico escutando o barulho do link mexendo na alavanca, rapaz. Dá até um trem ruim, rapaz. Aí, ó. Passou. Bem na hora que você chega aqui, passa o efeito do... O efeito da lava. Tá, esses lugares já estão mais de difícil acesso, né? Rapaz, esse aqui tá totalmente fechado. Como que a gente vai entrar aqui? A não ser que exista um buraquinho equivalente a essas pontes, né? Não tem buraco. Será que vai ser por esse buraco aqui que a gente vai entrar? Tá bom. Agora... Ih, eu queria ir voando, mas tá muito longe. Tá muito longe e tem uns precipícios no caminho. É, vão ter que nos teleportar e fazer uma moto nova. Meio que o projeto de moto podia registrar também as flores, as sementes luminosas. Nossa, a gente passou por esse templo aqui há muito tempo, rapaz. Vamos pro verde e pro azul. E depois a gente passa pelo menos por esse aqui. Vocês estão vendo esse lugar, né? Esse aqui é o lugar onde nós paramos na história principal. Tá até o símbolo aqui marcado. E nós vamos pegar uma shrine que tem aqui. Essa. Deixa eu marcar logo. Muito bem. Hum, mas a gente vai ter que ir naquela estrela e no amarelo primeiro, antes de ir no vermelho. Ui! Apertando o botão errado. Eita, desligou o controle de movimento por um segundo aqui. Isso não tinha acontecido. Opa, comando errado. Ih, já deixa eu configurar aqui direito. Esse Zelda aqui tem muito... Esse Zelda tem muita combinação de botão, né, cara? Você fica jogando jogos normais. Você vai jogar esse jogo aqui depois e ele fica extremamente complicado pra você lembrar. Deixa eu ver. Vamos no verde. Opa! Tem um monte de árvores na frente. Tá dando pra ver só a pontinha da raiz. Significa que tem algumas coisas altas que vão estar no caminho. Opa! Tem cenário de chefe ali embaixo. Se eu não estiver enganado... Ah! Aquela serpente voadora... Olha, ela passando ali embaixo. Calma que não esbarre na gente. Se esbarrar... Vamos sofrer um capote bonito aqui. Ih, ainda tem uns vídeos onde nós vamos vir matar esses chefões. Aquela ali é acampamento de Bokob? Não? Ah, é só uns polos pra pegar. Tem bastante polo pra pegar aqui, hein? Desce. 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 Não é que deu pra recuperar dessa vez, rapaz? Muito bem. Eu faço umas coisas tão precisas de vez em quando que nem eu acredito. Nossa, olha o tamanho do cenário dedicado pro chefão, rapaz. Hum? O que é isso aqui? Desce. Tem uma pedra bem do lado do... Do... Do ringue. Só que é só um buracão na versão normal. Tá bom. Beleza. Vamos no azul, no verde. E aí a gente faz o método. Vamos ver luz do sol de novo nesse jogo, depois de tanto tempo. Opa, é pra cá? Deixa eu ver... Ih, tô indo pro lado errado. Eu vou zerar a curva. E sair desse buraco. Olha a profundidade desse lugar, cara. O problema de usar o M-Cable é que como ele deixa a imagem mais nítida, né? Os serrilhados também ficam mais nítidos. Mas os serrilhados menores são totalmente engolidos aqui com ele. Ah, tem um paredão aqui. Olha o mapa de cima. Temos que ir pra direita, tá bom? Ah, vocês estão vendo o que eu fiz ali, né? Como eu deixei o mapa de cima aberto, a gente pode olhar por ele. Aí se eu pausar e colocar o mapa de volta de baixo... Aí sai, aparece um mini mapa de baixo. Bem prático isso. E tem que confessar que eu nunca teria pensado nisso, cara. Alguém dentro da Nintendo teve essa ideia. É, colocar duas sementes luminosas... Não faz diferença, não. Uma só já tá bom. Pegamos no... Tá, agora é só contornar. Dá uma paradinha aqui pra recuperar a bateria? Quase que o Link caiu de cima da moto dessa vez. Rapaz, olha a marca dos pés que tem nesse timão. Ah, essa marca de pé aí é da raça... Da raça... Zonai, né? É Zonai ou era outra raça? Não lembro agora. São duas raças responsáveis pelas tecnologias do... Do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom. Aquela raça felina. Realmente a marca que tá no chão é do pé deles, né? Por isso que tá tão grande. Ah, se eu olhar ali na frente você vai ver um monte de folhagens, né? Tem que fazer uma voltinha. Tá cheio de árvores aqui. Tem mais ainda. Cuidado. Não que esses galhos vão derrubar a gente, mas... É bom não arriscar. Muito bem. Você vai usando tanta moto no jogo que você vai pegando prática com ela. Hum... 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 Deixa eu ver... Agora vamos pra esquerda... E vamos até o verde lá. Depois a gente faz o esquema lá do lado de fora pra pegar o vermelho. Hum... Ah não, tem mais um ainda. Oh! Um sapão. Um sapão. Explorar esse lugar todo a pé. E a gente vai ficar com uns 150 vídeos no canal, cara. Tranquilo. Ah, tem um morcego lá em cima. Ah, tem um morcego lá em cima. Estamos chegando no lugar... Engraçado. Quando você está num ponto que tem iluminação da raiz, você consegue meio que ver tudo que está em volta. Tudo. Só que quando você chega num ponto em que está indicado que está escuro, aí pronto. Fique escuro até onde deveria ter raiz. Não tem? Você até consegue ver o que está um pouco a longe. Tá, tem um ponto de descanso aqui em cima. Tem o verde ou o amarelo ainda? Peraí. Ah, tem um lagão, rapaz. Só temos que ir. Já temos que ir indo pela esquerda. É uma construção ali na frente. Pode ser um daqueles pontos onde a gente coleta minerais. Ah, não. Aquele lugar ali é onde a gente vai continuar a história principal. É ali. É ali. Nós já descemos. Só que não adiantaria nada você encontrar esse lugar aqui explorando o mapa inferior. E o... Deixa eu ver. Está mais à frente? É, explorar. Não adiantaria nada explorar, chegar aqui e você não tem aquele capacete, né? E para pegar o capacete você teria que ter uma quantidade de corações para poder acessar a sala onde ele está. Já é aqui? É o mapa de cima. Beleza, é ali mesmo. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver. Ah, estava até perto. Eu fico vendo mais o meu quarto refletido. Olha o que temos ali, rapaz. Ah, vamos ali primeiro. Olha o laser. Olha os lasers de proteção, rapaz. E aí, perdi as bananas ali. Olha o que tem aqui. Sério? Tem inimigo vindo aqui. Nossa, eu vi o pássaro e achei que fosse um inimigo vindo, cara. Onde que está o lugar que a gente tem que ir agora? Ah, ali? Na parte de baixo mesmo. Olha, tem materiais para construir outra moto aqui. Dá para construir outra moto aqui de boa. Qual o projeto que é esse aqui? O projeto para fazer aquelas pedras flutuantes em cima de pneus para soltar laser na gente, né? Apesar de que o laser não faz parte do projeto. Muito bem. Essa cordinha vai pegar? Não? Então está bem. Cadê? Está ali. Os lasers ficam passando só em cima. Tudo tranquilo. Minha moto desaparece para não atrapalhar o evento de ativação da raiz. Olha a volta que a gente vai ter que fazer, rapaz. E pior que tanto faz fazer a volta por aqui ou do outro lado. Olha. Ó, a moto respawnando. Nós já vimos isso acontecer em outros cenários. Ó, tem um ninja que está fazendo a volta por fora. Deixa eu ver. Beleza. Agora a gente está indo para aquele roxo ali, né? Não, é um amarelo. O que é aquele roxo que está no mapa? Onde tem uma marcação roxa? Nossa. Tem que ter tirado esse negócio aqui. Engraçado. Quando a gente chega no ponto, era para o marcador desaparecer. Mas não está desaparecendo. Agora vamos lá. O amarelo. Beleza. Será que dá para chegar aqui? Esse combustível? Não. Interessante. Quando começa a tocar música nesse jogo, você sabe que você chegou em algum lugar especial, né? Vocês viram que tinha três espíritos com armas na mão ali atrás? Normalmente é um só, né? Tem acampamento de Bokoblin ali na frente? Pior que não. Será que eu posso... Ah, era só para tirar dúvidas. Só para tirar dúvidas. Se dava para pegar a espada que ainda estava na mão do espírito e já fazer uma fusãozinha. Ufa, finalmente. Então está aqui, né? Já tem um pouco de uma parte do mapa. O que ele vira é que essa raiz só vai iluminar esse pedacinho aqui. Aqui é só para você saber que existe, né? Então, já fazia tempo. Já fazia tempo que a gente não via a luz do dia nesse jogo. Vamos sair da escuridão só um pouquinho. Eu até consigo vocês assistirem esses vídeos que eu estou fazendo aqui do mapa inferior desse jogo com a luz apagada. Porque se a sua televisão tiver um bom contraste de cor, vocês vão ver o quanto esse contraste faz diferença em cenários escuros, não tem? O contraste de cor não, o contraste de preto mesmo. Essa função que eu falei para vocês já faz muito tempo que ela nem é mais citada quando você vai comprar uma televisão. Porque eu acho que todas as televisões hoje vêm com um contraste de preto bem alto. Mas na época das TVs de LCD, você tinha que fazer uma pesquisa para pegar uma boa. Inclusive, algumas pessoas tentavam convencer a gente a comprar televisão. Eu vou colocar uma semente luminosa aqui. Mas eu vou colocar uma pequena, porque a gente vai passar por um lugar meio escuro, né? Mas só um pouquinho. E como a gente vai perder essa moto de um jeito ou de outro? Não! Ah, ainda bem que ela bateu. Oh! De novo. Corrige. Pronto. A gente vai perder a moto de um jeito ou de outro, né? Então não tem o que fazer. Deixa eu ver... Eu estou indo para o lado oposto. O que é aquilo ali na frente? Ah, o cavalão! Eu deixei esse cavalo aqui há mais de um ano atrás. Ele ainda está ali. Ah, mas ele está ali porque ele faz parte da missão. Ah, tá. Justo, mano. Não é possível que esse bicho ainda está aí. Apesar de que eu volto em alguns lugares que eu já passei há meses atrás. E as sementes luminosas que eu joguei no local ainda estão lá. Então sim, esse jogo... Como se já não fosse gigantesco. É... Com tanta coisa. A riqueza de coisas que tem nesse jogo. Maior do que a do jogo anterior. Que já era grande. Olha a Zelda ali, ó. Ainda por cima... Pera aí. Aquela ali é a Zelda ou o dragão elétrico? É o dragão elétrico, né? Não é a Zelda, não. O... Olha o dragão lá do... O dragão da ponte. Já derrotamos ele. As alterações que você faz pelo cenário ficam registradas. Depois não sabem por que esses jogos aqui recebem... Recebem prêmios, vendem tanto. Porque as pessoas sabem que o jogo é bem feito, velho. A moto está caindo? A moto foi pulverizada. Sacanagem. Hum. Ah, o que é aquilo lá embaixo se mexendo? Oi, oi. Olha de onde que eu estou descendo, rapaz. Perdi a moto. Nem lembrava desse detalhe. Não tem... Vai ser meio difícil passar por isso aqui. Tem uma retroiluminação. Ah, vamos. Eu tenho que fazer outra moto. Ah, gente. Vamos ter que juntar umas bolinhas elétricas pra... Repor esses ventiladores aí. Um... Estou no lado certo? Não Ah, obrigado por você só aparecer depois que eu já tinha terminado tudo Um slime cinza ali Ah, eu estava coçando o braço Estava coçando o braço e apareceu um paredão na minha frente, cara, sacanagem Estreito esse lugar Estreito o que eu digo é maior do que os cenários que a gente passa na maioria dos outros jogos Mas pelos padrões desse jogo aqui, está estreito pra caramba mesmo Muito bem Agora pro próximo vídeo eu vou ter que descobrir como que a gente vai chegar Naquela Nessas aí, ó Nessas raízes aqui Tá, eu vou ter que É, eu vou ter que achar Essas aqui primeiro, né Pra depois a gente estar o caminho aberto Só que essa aqui está totalmente isolada Totalmente isolada Próximo vídeo eu vou ter que descobrir Certo, onde estão esses aí Nós vamos ter que... Nós vamos ter que vir por aqui primeiro Nós vamos ter que vir por baixo Vamos ter que pegar a... As raízes que estão aqui primeiro É, vamos ter que pegar essas aqui primeiro A gente está quase completando o mapa já, hein Pô, já fizemos mais da metade Estamos quase lá Aí a gente vai... Eu não sei se eu... Eu não sei se eu vou zerar o jogo primeiro, pessoal Se eu zero o jogo primeiro Ou se a gente mata os super-chefes que tem aqui Se bem que são lutas opcionais, né Não tem necessidade não A gente pode zerar o jogo logo E aí eu dou uma folga desse jogo E aí como são repetições de combates Que a gente já fez Não tem tanta obrigação assim De a gente fazer de novo Cadê a moto? Ah, estava aqui o tempo todo Eu vou ter que sair daqui de teleporte De um jeito ou de outro Eu já deixo até fazer isso Já que a gente vai começar por baixo novamente Só que vindo para esse lado Só que assim Eu vou vir até aqui, ó E tem bastante raiz Vai ter bastante raiz para pegar por aqui, hein Só que vai ter três Quatro, né Que vai ter uma bem aqui Eu faço essas E aí a gente vai subindo Para pegar pela parte de baixo Desse lago gigante aí Que vai atrapalhar a exploração Beleza, então Já deixa eu Teleportar para o ponto de De partida do próximo vídeo Muito bem Ah, aqui está bom A gente pode finalizar aqui Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Catinho O link está aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau